Prometo que eu vou trazer vídeos nas férias, né? Porque todo mundo tá pedindo muitos vídeos nas férias, né? Porque, obviamente, a gente não vai ter escola, então dá pra fazer. Hoje eu vou falar sobre violão, né? O novo instrumento aqui no canal. Não é meio novo, mas eu quero começar a aprender, né? Tem gente que aprende desde os 6 anos. Eu tô começando com 14, então se eu quero ser autodidata. Caso eu não saiba o que significa isso, eu quero aprender sozinho. Aqui, ó, meu violão. Ele tinha, né, cordas de aço. Só que algumas estouraram, então eu troquei todas elas por cordas de nylon. Não é bem nylon, porque essas três de cima... Essas três últimas é de aço e as três primeiras é de nylon. Só que todas você precisa amarrar aqui, né? E ele não desafina muito, não. Isso aqui é bom. Você faz isso no seu violão, ele faz esse som. Vou baixar um pouco a câmera. Ah, não, eu tô do lado errado. Mas, ah, sim, dá pra ver já. Aqui. Eita, olha o que tá aqui. Ah, sai daqui. Aí, pronto, deixa eu ver aqui. Sol maior. Só que isso aqui não é muito bom, né? Porque as notas elas não tão no lugar certo, então não dá pra fazer. Isso aqui, as tarraxas elas ficam aqui atrás. Porque tem uns violão que fica tipo na lateral. Mas isso daí já é violão profissional, né? Ah, o meu, né? O meu. Aqui, ó. Esse tarraxando na lateral. Ah, uma coisa que eu percebi... Ai, caralho. É que as casas de um violão de brinquedo são tão pequenas que uma dessas vale duas no violão de brinquedo. Tipo, é como se tivesse mais divisões nos trastes. Tipo, tivesse aqui, uma aqui. Mas ele não é grande pra você conseguir fazer acordes na mesma casa. Só que tipo, colocar dois dedos aqui. Ou três. Aqui é o Lá maior. O Sol maior é esse aqui. Tentando fazer o Dó, mas... O Dó não é o Ré, mas é tipo, é muito difícil. Deixa eu ver. Ah, já dá. Ah, esse aqui eu vou fazer uns acordes aqui pra fazer uma música. Ah, tem uns outros aqui. Mas eu vou falar no meu violão pequeno, né? Eu vou deixar isso de lado. E eu vou pegar no meu violãozinho aqui. Tem gente que toca pra esse lado... Ai, poxa. Tem gente que toca pra esse lado, mas esse lado é difícil. Não sei. Se você tocar esse lado... Esse lado aqui é o maior clássico, né? Pera aí. Tá menos afinado esse... Esse... Minho aqui. É que eu tô conseguindo... Eu tô vendo pelo piano, né? Mas tem que pegar o afinador. Que eu tenho aqui no iPad. Mas eu baixei, na verdade, né? Aqui, ó. Eita. Ah, é a propaganda? Aqui é o afinador, ó. Se você... E caralho, é a propaganda? Caralho, que horrível, hein, meu? Apagar. Ó. Ó. Ó, tá certinho. Essa pressão vai afinar um pouco. Está um pouquinho abaixo. Está um pouquinho em cima. Também tá um pouquinho em cima. E esse tá certo. Pra você ver, tá meio... Meio afinado, né? Meio afinado. Mas eu não me importo, porque é um violão de brinquedo. Então não precisa afinar tanto. Vou deixar pra lá, né? Bom. Eu recomendo vocês começarem já num violão desse tamanho. Em vez de começar num violão pequeno. Porque esse aqui, obviamente, é um clássico, né? Um violão com cordas de aço. Todas de aço. E isso aqui são bolinhas que te guiam, né? No violão. Tipo, essa nota... Aqui em cima também tem, né? Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Pra quem não sabe, né? Tem umas bolinhas aqui em cima. Aí daqui em cima eu consigo ver e eu consigo tocar a música de Missy Lão Suave. Olha aí. E do... O que que é mesmo? Do Black Sabbath, eu acho. Não sei. Pera aí. É que eu fico tocando duas cordas. Aí sai assim, ó. É. Sai duas cordas. Mas é porque a mão... Tá meio desacostumado ainda. Aí eu fico tocando... Então é isso que eu falei. Eu fico tocando duas cordas ao mesmo tempo. Aí sai assim, ó. Né? Mas aqui eu vou fazer a corda, né? Isso aí não precisa mexer nas suas cordas. Agora... Isso aqui. Vou usar a corda que eu aprendi, ó. Agora eu faço assim, ó. Em vez de fazer assim, ó. Assim é... Dá pra tocar de duas formas, mas eu gosto de tocar assim porque o som sai bem... É... É potente, né? Tem um barulho que fica... Uh... Com a nota... A nota falsucenita, não sei o que. Eu acho que é porque ele tá fazendo ego aqui e aqui dentro tá tudo fechado. Então deve tá bugando o som. Bom, isso aqui não precisa mexer toda hora, né? Não deve se mexer que é novão, então não precisa. Ele veio desafinado, então eu tive que usar o negócio aqui, o... Afinador do violão. Aí acertar as notas, né? Bom, isso aqui eu não tive problemas, né? Ele ainda tá novo, né? Tudo. Eu não comecei a tocar direito, né? Porque, obviamente, ninguém consegue... A música é do Vitas. Eu não consigo fazer aquele negócio... Dá pra aí? Pera aí, ô meu! Vou fazer as cordas aqui. Ah, a música! Tá! 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 e é isso que é meio difícil porque eu tô aprendendo né então galera vou ficar um pouquinho né gostar do vídeo não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e eu vou fazer o fim desse vídeo não brincadeira não vou fazer não eu ia tocar frota mas eu não sei tocar ah olha aqui a uma nota sustenida legal eu não sei se aqui tem que ter um jeito certo né na mão isso aqui são as notas naturais né são as notas que tem a nota das teclas brancas do piano galera eu vou ficando por aqui né se gostaram desse vídeo não deixa de compartilhar esse vídeo porque meu canal está crescendo olha que legal eu tô quase chegando a 100 inscritos então falou galera eu vou terminar esse vídeo rápido porque já deu 10 minutos e falou